E o Boris Cazóia resolveu desabafar, abriu o coração e aproveitou pra fazer aquilo que ele sabe fazer bem, que é jornalismo. Ele disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é negado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial, sobretudo contra esse nosso dia a dia. Sem mais delongas, vamos ver aí. Aquela tal gravação de uma hora e oito minutos, de uma reunião do presidente Bolsonaro, Bolsonaro, advogadas, Ramagem, que era então chefe da BIM e mais alguns assessores, filhos do presidente, enfim. Essa gravação vinha sendo anunciada em vazamentos, com um grande acontecimento, como, enfim, o presidente seria condenado à forca, todo mundo, a corrupção, a lama, permeava a gravação. Aí você vê a gravação, está aqui a manchete do Estado. Bolsonaro sugeriu abordar chefe da Receita após filho ser acusado de rachadinha. Gravação de reunião indica que ex-presidente orientou a defesa de Flávio Bolsonaro em investigação. Se você ler, como eu li, eu não li inteira, uma hora e oito minutos de gravação, eu li as partes principais. Você vai verificar que, a não ser que me mostrem, que não há constatação de crime. Não há constatação de crime. Pelo menos eu não vi. Se há, eu gostaria de saber. Aí eu vou dizer, olha, aqui há crime. Em todo o diálogo não há crime. Também não há nenhuma sugestão do presidente ou de quem quer que seja na reunião, ah, vamos falar com o Cicrano ou fulano, de pressionar ou tentar obter uma vantagem através dessas pessoas. Se fez um grande tufão, uma grande tempestade com essa gravação, e acabou sendo parido um quase nada. O Boris Kazoi desabafou. Rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda com o que disse o Boris Kazoi? Deixe sua opinião nos comentários e quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe e até a próxima. Acabou. E aí E aí